Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero vos convidar a me acompanhar na preparação desses bolinhos de ovo preparado no molho de coco com bacalhau, uma receita bem antiga que a minha mãe costumava fazer para toda a família degustar, gente, que sabor de infância, que delícia essa receita. Meu Deus, é maravilhosa, que delícia, meu pai, amado, que delícia, viu? Receita de mãe é tudo de bom e esse bacalhau ficou bem cozido quando se junta os sabores do bacalhau, do coco com esses temperos, gente, olha, é para salivar e dar água na boca, é divino. Vamos lá me acompanhar na preparação dessa delícia? Me diz aí que nota você dá de 1 a 10 nessa receita, por favor, e me diz de que lugar você está assistindo esse conteúdo, por favor. Bem opcional, gente, eu decasquei e cortei 4 batatas ao meio e coloquei aqui na minha panela. Tenho aqui um coco raspado que estava no congelador, comprei e coloquei no congelador e aí eu vou colocar água para esquentar meio litro para bater esse coco, para melhor extrair o leite desse coco, que eu vou fazer com coco natural, olha só. E aí eu coloco meio litro, 500 ml de água morna, tampo e deixo bater por 3 ou 4 minutos para extrair todo o leite desse coco, para que o meu bacalhau e os bolinhos de ovos fiquem bem saborosos. Gente, o bolinho de ovo com bacalhau já é perfeito, agora imagina com leite de coco natural, que delícia que é. Bati por 4 minutos, daí eu pego uma peneira e coloco essa mistura para extrair todo o leite. Com a ajuda de uma colher, eu vou pressionar essa mistura para retirar todo o leite. Pressiono, olha, exatamente assim, para que saia todo o leite e aí eu vou pegar mais 250 ml de água ou 300 ml, vou colocar dentro do copo do liquidificador para não deixar nada, para aproveitar tudo desse coco, que é tudo de bom. Quando nós morávamos no sítio, que a família era toda reunida, a minha mãe costumava fazer sempre essa receita no período da Páscoa e a família inteira saboreava, degustava. Gente, que tempo bom, que tempo feliz. Coloquei mais 250 ml dentro do copo do liquidificador de água, olha, para aproveitar e aí faço o mesmo processo para extrair todo esse leite. A receita é perfeita para quem é amante de bacalhau, é divina, olha só. Daí eu acrescento cheiro verde, coentro, cebolinha, um tempero caseiro, olha, que contém congelado, que faz com semente de coentro, cebolinha, azeite, alho. E aí eu coloco tudo aqui dentro desse leite de coco, já com essas batatas e acrescento um pouco de chimichurri, um tempero que eu acho bem completo. E aí esse leite de coco fica uma delícia. Coloco também um pouco de colorau para dar uma cozinha bem legal a essa receita, mexo, trago ao fogo e deixo esses ingredientes com essa batatinha cozinhar por aproximadamente uns 5 ou 6 minutos, olha. Enquanto essas batatinhas cozinham juntas com esse tempero, eu reservei 4 ovos e dividi as claras das gemas. Primeiro bato as claras, coloco uma pitada de sal, só uma pitadinha mesmo, para que o meu bolinho não fique em sorso por dentro. Bato e acrescento as claras, quando tiver assim, ó, perdão, as gemas. Coloco as gemas e aí bato novamente mais um pouco até tudo isso aqui se misturar. E acrescento um pouco de chimichurri para dar um saborzinho a esses bolinhos daquele tempero caseiro, que é maravilhoso. Se você gostar desse conteúdo do dia de hoje, curte, comenta, compartilha e se inscreve aí no canal. Dá essa força aí para o crescimento do canal. Coloquei o chimichurri, agora misturo tudo. Pego farinha de mandioca e vou colocando aqui, olha, dentro desses ovos, para deixar esses ovos assim, mais firme. Era exatamente assim que a minha mãe fazia. Gente, nós em casa, nós nos esbaldávamos com esses bolinhos de ovos misturados no bacalhau ao molho de coco fresco. Uma delícia! Vou colocando a farinha e misturando a esses ovos batidos até ficar no ponto desejado. E o ponto é esse. Para fazer os meus bolinhos, eu vou pegar uma colher de sopa e vou usar como medida para fazer o tamanho desses bolinhos. Se você quiser menor, você pega e faz com uma colher de sobremesa. Isso aqui é bem a gosto. Pego uma quantidade aqui na colher, ó. Vê só. E com a ajuda de outra colher, eu coloco essa mistura aqui dentro desse molho de coco. Que está divino o cheiro aqui, gente. Se vocês pudessem sentir esse cheiro maravilhoso. Olha só. E assim, eu vou fazer com todo, com toda essa quantidade de ovos na farinha que preparei. Pego uma colher, ó, e vou colocando aqui dentro desse molho. Até acabar toda essa quantidade que preparei. Olha só. Feito isso, tampo e deixo cozinhar esses bolinhos de ovos aqui dentro desse coco, desse leite de coco, por aproximadamente uns 5 minutinhos. Olha só que perfeição. Diz aí se não é de dar água na boca. Passados os 5 minutos, eu dessalguei esse bacalhau. Aqui eu tenho 800 gramas de bacalhau. Dissalguei, coloquei na geladeira. E fui sempre trocando a água. Passou. Eu coloquei a tardinha e tirei hoje de manhã. E também escaldei esse bacalhau para que esse meu bacalhau, ele não ficasse salgado. Nem o bacalhau e nem os bolinhos, eles ficassem no ponto exato. Mesmo depois de colocar na geladeira, ainda escaldei e o resultado ficou perfeito. Olha que delícia. Me diz aí se tem como o negócio desse ser ruim. E aqui eu distribuo todo esse bacalhau no meio desses bolinhos. E o resultado é surpreendente. Essa é uma das melhores receitas nordestina antigas. É uma delícia. Gente, eu estou percebendo que essa panela está pequena. Porque a gente sabe que o bacalhau cozinha rapidinho. E aí eu vou transferir para uma panela maior. Para que esse bacalhau não fique esbagaçado. Para que ele cozinhe assim, num espaço que seja apropriado. Porque aqui eu estou achando a panela muito pequena. Daí eu vou transferir para uma panela maior. Porque eu quero que esse bacalhau cozinhe e não fique esbagaçado. Para que todos os sabores se agreguem e fique exatamente como a minha mãe fazia. Olha só, agora melhorou. Daí eu dou uma arrumada nessas misturas aqui dentro. E deixo cozinhar por mais uns 4 minutos em fogo baixo. Até esse bacalhau ficar cozido. Esses sabores se agregarem e ficar pronto para ser degustado. E aí, já deixou o seu like? Ainda não? Por favor, deixa aí o teu like. Dá essa força para o crescimento do canal. Ficarei feliz se você ajudar o canal a crescer. E depois desse bacalhau cozinhar por 4 minutos. Olha que perfeição, gente. Está um cheiro maravilhoso aqui na minha cozinha. Agora é só colocar uns pedaços aqui no meu prato e degustar essa delícia. O resultado ficou perfeito. Divino o sabor. Coloquei no meu prato 2 bolinhos de ovo, 2 pedaços de batata, 2 pedaços de bacalhau. Olha a delícia. E o resultado é esse. Perfeito. Se você gostou, curta e comenta. Compartilhe e se inscreve aí no canal. Cheiro grande. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.